Música 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 Vamos lá, vamos lá. Eu não vou esperar, deixa eu me deixar, não pode fazer nada só chorar Eu não esqueci, faz o meu tempo, valeu demais que você não acalou Eu não esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci Eu não esqueci, eu não esqueci Eu não esqueci, eu não esqueci Eu não esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci É isso aqui é, se não terem chegado antes. É isso aqui, se não terem chegado antes. 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 Se não terem chegado. 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 Se não terem chegado antes. Se não terem chegado antes. Obrigado.